A CAPES participa da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O evento vai até o dia 10 de dezembro no pavilhão de exposições do Parque da Cidade Saracubixec, em Brasília. No estande, os visitantes encontram quatro tótens, com informações sobre cursos, programas e editais fomentados pela CAPES. Na base dos tótens estão QR Codes que levam a conteúdos mais completos, como as páginas dos programas, vídeos e matérias. Além disso, no estande, o público também tem acesso à exposição virtual dos 70 anos da CAPES, além de impressos de divulgação. O evento é gratuito e destinado a estudantes, professores e profissionais da área de educação. A exposição está aberta das 8h30 às 19h de segunda a sexta e das 10h às 19h no sábado e domingo. Legenda Adriana Zanotto